Não tô me sentindo tão bem A dúvida odeia as certezas também Não sou perfeita, eu sei Mas não precisam ver, sou o pior que há em mim Montanha-russa de emoções bem aqui dentro de mim Eu só queria tá normal e ter um dia feliz Um labirinto na minha mente, eu não consigo sair Me abrace neste dia e me tire daqui E me tire daqui Tudo passou até sentido Quando me encontrou dentro de um labirinto Seguiu teu amor até o céu infinito O sol que me rodeia, rodeia, clareia, clareia Não posso bugar, não posso bugar Me faz respirar, me faz respirar Respira, respira, vê se não pira, logo vai passar Levanta, levanta essa cabeça e volte a sonhar Quem te criou foi Deus e Ele ama os seus Ele manda embora a tempestade e faz o sol brilhar Na minha mente, um labirinto, eu não consigo sair Me abrace neste dia e me tire daqui E me tire daqui Jesus Tudo passou até sentido Quando me encontrou dentro de um labirinto Seguiu teu amor até o céu infinito O sol que me rodeia, rodeia, clareia, clareia Tudo passou até sentido Quando me encontrou dentro de um labirinto Seguiu teu amor até o céu infinito O sol que me rodeia, rodeia, clareia, clareia